olá pessoal bom dia todo mundo com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui um pouquinho como está a minha hortinha que eu faço aqui nas vasilhas reciclando né olha só dá para vocês verem essa é a florzinha do coentro né então vou dar um girozinho aqui no quintal é um vídeo mais curtinho mas vou estar mostrando algumas coisinhas que eu tenho aqui na minha hortinha tá bom olha só que linda né olha só fico encantado né tem um também mais alguns alhos novinhos ali não desculpa coentro novinho esse que eu tô pegando aqui é o alho nirá e aqui eu tenho bastante coentro novinho ó dá para vocês verem é aqui essa parte que eu tô mostrando também e onde tá o coentro riado também tem algumas folhinhas do alho nirá é muito bom esse alho muito bom mesmo né são mudas que eu vou fazer não tem mais lá atrás eu vou estar mostrando para vocês tem um aqui também cebolinha junto com o coentro olha só a cebolinha tá desenvolvendo tá ficando bonita né e o coentro tá bem verdinho ó dá para vocês verem aí muito bonito né e eu fiz a divisória já tô tipo colhendo desses coentros já vai ficando mais livre para ver se a cebolinha né tá desenvolvendo melhor mas tá tudo bem verdinho por aqui ó cebolinha né cebolinha tá tudo verdinha o coentro também ela é um pouco espaçosa e entre uma carreira de cebolinha e outro eu coloquei o coentro né coentro já florido coentro pequeno assim bom de colher olha só essa plantinha que eu tô pegando ela chama macassá é uma plantinha que a gente tira o sumo né e coloca com a lã e algodão no ouvido para dor de ouvido é muito bom para dor de ouvido são tipo algumas ervas medicinal que a gente usa em casa né olha só pessoal esse é a chicória a gente aqui conhece como coentro maranhão mas é conhecido como chicória do norte né é o coentro é do mato o coentro selvagem o coentro do norte né é bem bem interessante e também é muito bom né aqui eu uso algumas gradezinha para é fechar para as minhas galinhas não mexer elas não mexem muito mas assim eu não quero para elas não mexer né então enquanto eu não tô olhando ó esse é a semente do da chicória né que a gente chama de coentro maranhão coentro do mato né contra o selvagem muito bom olha só pimenta né tem algumas pimentas bem bonito né começando a colocar pimenta também e vou tem mais ela é roxinha tá vendo ela é bem bonita vou tá mostrando tem mais coisinhas aqui que eu vou tá mostrando para vocês olha só que linda muito bonita né tem também couve ó dá para ver aí tem mais outros pezinhos desse couve vou tá mostrando tem poucas folhas porque eu sempre vou tá tá colhendo né eu vou tá sempre colhendo e tem poucas mas tem alguns pezinhos de couve aqui que muito bom sem falar que todos esses que eu tô mostrando para vocês são orgânico olha só essas esses pezinhos que eu tô mostrando aqui ó são aquela planta que eu mostrei que é o macassá que serve para dor de ouvido né para evitar dor de ouvido muito bom muito bom mesmo é olha que folha linda né e é orgânico orgânico né olha só isso é um tipo de pimentão ele é bem compreendido parece pimenta mas ele não arde até parece realmente uma pimenta mas não arde pimentão bem bonito né ou é uma pimenta doce não sei a gente fala que é pimentão mas se vocês conhecem deixa aí nos comentários é olha só meu pimentinho pimentão tá aqui olha vendo é bonitinho ele é também tem aqui a galinha também que pode usar franguinho né tá crescendo olha só que florzinha isso aqui é o a florzinha do pepino já tem algum algum fruto zinho vai crescer vai desenvolver né e tá desenvolvendo aqui subindo na na tela da cercadinha das galinhas e bem bonito tem outros peças que eu vou estar mostrando para vocês é bem bonitinho espero que vocês gostem né olha só tá vendo que já tá colocando tem alguns pequenininhos né olha só que flor linda muito linda essa flor né do pepino muito bonita mesmo espero que vocês gostem do vídeo né se você gostar deixa o like curte comenta e compartilha tá bom olha só tem os laranjas também é muito boa essa laranja bem bem docinha bem docinha mesmo olha só que lindas agora tem poucas né mas ainda tem algumas laranjas é que breve vai dar tá colhendo quase boa né de colher essas laranjas muito boa mesmo olha só como tá bonita bem bonita né muito linda mesmo vou voltando tem mais um pezinho de couve aqui né olha só isso que eu queria falar isso aí também é o alho nira olha só onde eu cortei já tá brotando tá vendo olha só o alho nira é conhecido como cebolinho chinês ou nira do japonês né ele faz parte da mesma família da cebola do alho ele é muito bom muito bom mesmo é como se fosse cebolinha mas ele não é o fraco né tipo um caninho como a cebolinha né e aí então mostrando voltei pelas laranjas né ó esse pezinho que tá lindo esse pezinho do rapaz é muito rápido é agora eu vou mostrar para vocês é e agora esqueci o nome disso aí é o açafrão até que enfim né é o açafrão já tá tá botando as raíces né acho que é da mesma família do gengibre né só que seu açafrão aquele que faz o açafrão amarelinho né aqui em casa a gente faz né de cole faz não compra desse a gente faz aqui também tudo orgânico muito bom e tudo que eu tô mostrando aqui é orgânico né eu não uso nenhuma qualidade de veneno de nada a única coisa que eu uso é ó esse aqui também é pimentão aquele que eu tinha mostrado mais para trás é um dos que a vocês aqui é o estromo de galinha o estromo de gado né a própria folhagem do roçado né olha só é a florzinha da cravena as cravena estão todas lindas olha só coisa mais linda né então gente olha só o vídeo de hoje foi esse um vídeo mais curtinho se vocês gostou deixa o like curte comenta e compartilha tá bom que Deus abençoe todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí olha só que lindas bem madurinhas né lindas 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 muito bonita mesmo né grande abraço a todos Deus abençoe